Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, nós aqui com o Minecraft Tô aqui com o Minecraft, tô gravando, tô gravando direitinho, tá funcionando, beleza Tô aqui com o Minecraft, vamos trazer de volta aqui Minecraft no canal, gosto muito de Minecraft, sei que a galera também gosta de Minecraft Eu vou trazer um pouco aqui de um modo survival mesmo, vamos ter que sobreviver Porque de repente trazemos alguns convidados especiais ou não tão especiais assim, ou não trazemos ninguém Bom, só vou mostrar aqui primeiro a minha skin, essa skin aqui de minerador, me amarro em mineração, eu vejo sempre aquele seriado Febre do Ouro Eu me amarro nessas paradas Bom, e vamos trazer, essa aqui é uma série do Vanilla, tá, vai ser uma série do Vanilla, mas nós vamos trazer uma série também do mod Chamado ou Infinity ou Feed the Beast, acho que é o Feed the Beast que eu gosto mais Mas por enquanto vamos ficar nesse daqui mesmo, Vanilla, vamos ver se a galera vai gostar, se vai dar repercussão E a nossa primeira missão é achar um local para construir o nosso lar Então vamos lá, vamos procurar um lugar aqui Eu sempre prefiro um lugar que tenha água e montanha por perto Água e montanha por perto, bom, vamos lá Não vai ser uma missão tão simples, mas a gente volta já já assim que a gente achar o local, beleza? Valeu, já voltamos, já voltamos, pera aí porque senão demora muito o vídeo Porque eu vou cortar, valeu Muito bem, muito bem, achamos aqui o nosso local, o lugar parece ser bem interessante Tem água por perto, temos porquinhos também Opa, temos cavalinhos ali também, temos montanhas Temos fogo, não sei se temos fogo Mas temos um buraco, já passei aqui, já vi cadê o buraco Tipo uma ravinha, deixa eu ver Então temos tudo aqui nessa área aqui O importante é que temos comida Água, tem tudo aqui, show E temos árvores ali próximo também Não está tão próximo assim uma coisa da outra Mas está bem próximo, vamos lá Nosso vídeo vai ter no máximo 10 minutos cada vídeo Vou tentar, 5 não vai dar porque Minecraft em 5 não dá realmente Mas 10 minutos eu acho que dá Então vamos lá, vamos agilizar aqui Porque vai ficar noite Não agora, mas breve vai ficar de noite Então a gente não pode dar esse mole, sacou? É, a Minecraft aqui eu atualizei A versão 1.13.2. sei lá Ah, a versão mais nova que tem no Minecraft Atualizei hoje antes de começar aqui essa série E vamos começar aqui a nossa brincadeira Porque não queremos dar mole Eu gosto bastante de Minecraft Dá pra ficar horas, cara Horas no Minecraft É muito bom E o legal é que dá pra fazer muitas coisas, né? Dá pra fazer, pô Me amarro, cara Me amarro É muito maneiro Mas o mais importante agora, nesse momento É a gente fazer a nossa casa O início aqui é sempre o início O negócio são as thumbnails Não sei se vou conseguir fazer uma thumbnail bonita Porque eu não sou bom de thumbnail Mas é a vida Fazer o quê? Vamos lá Vamos tentar fazer a nossa primeira Vamos fazer a casa, né? Vamos fazer a primeira aqui Vamos fazer uma ferramentinha aqui 4, 8 Isso Vamos pegar tudo aqui Show de bola Isso aqui é bom Isso aqui é bom, você vai fazer várias coisinhas Vamos montar aqui uma crafting table Então aí A gente põe aqui no chão Vamos botar pra dizer aqui Vamos botar aqui no chão uma crafting table Tentadinha pra cá Vamos fazer madeira A gente tem que fazer também Uma espadinha, cara Uma pá Duas páias Importante Bota isso pra cá Duas pázinhas Vamos fazer Cara, picareta Vamos fazer logo duas Acho que não vai ter, né? Acho que não vai ter, né? Tudo bem Pega mais aqui Vou fazer duas picaretas aqui Pera aí Que vai dar Pronto Duas picaretas Agora sim Temos picareta suficiente Pronto E vamos fazer Agora a espadinha Espadinha, espadinha, espadinha De madeira mesmo Só a gente poder pegar umas ovelhas Vou fazer duas E tá ótimo Pronto Isso daí Fizemos aqui Vamos pegar umas ovelhas aqui A gente precisa fazer a cama A gente precisa pegar comida também Vamos pegar um porquinho Pô, de moda, mano? Ué Ah, peguei Eu vi as ovelhas aqui, cara Pô Ah, tem umas ovelhas aqui sim Pera, pera Aqui tem Aqui, ovelhinha Vem cá, ovelhinha Opa Ovelhinha Show Vem, ovelhinha Vem, porquinho Porquinho tem uma vida maior Cadê ovelhinha? Precisa de três ovelhas Pra poder fazer uma cama Vamos, ovelhinha A madeira já tem eficiência Se não me engano Mais uma só Só mais uma Fazer a cama Porque se a gente morre A gente já volta aqui Opa, mais uma ovelhinha Pra fazer a cama Ah, tem um monte aqui Show Toma, ovelhinha Pronto Três lanches Show de bola Seria bom a gente Opa, o sol tá baixando já Seria bom a gente tentar pegar uma terra Pra fazer a casinha ali Rápida Porque de dentro da casinha A gente já cava Vamos tentar pegar uma terra aqui Pra gente poder agilizar A nossa vida E poder fazer a nossa cercadinha Enquanto os zubis Etc, etc, etc De dentro do cercadinho O cercadinho é Que a gente chama de lar Mas eu chamo de cercado Porque é um cercado mesmo Aí sim a gente começa a fazer um É, só queria deixar Minha carta não tem que botar onde Tá aqui Show Aí de dentro desse cercadinho aqui Que a gente vai fazer A gente começa a cavar pra baixo Sacou? Pra baixo Pra cima Pra qualquer lugar Mas a gente consegue cavar Vamos, vamos, vamos agilizar Tá ficando tenso Tá escurecendo aqui Vamos tentar pegar mais aqui um pouquinho Quebrou Não tem problema Pegar mais uma aqui Eita Ferro Agora ferrou, hein Então aí nós vamos fazer assim Vou fazer só pra gente poder se proteger aqui Isso Bom Bom Agora eu posso fazer duas coisas Eu posso fazer duas coisas Não, eu posso fazer algumas cocitas agora Vamos lá Eu posso continuar cavando E posso tentar fazer um forno aqui pra mim Vamos fazer a cama, né Vamos garantir aqui Fazer uma cama Como é que era a cama Assim Deixa eu ver se eu levo Assim Aí Pô, ainda lembro, cara Como é que faz a cama Show Vou botar a cama aqui Aí, botei a caminha Show Vamos dormir Vamos cavar Vamos cavar aqui um pouquinho Só pra gente poder tentar Achar umas pedrinhas Pra gente achar umas pedras Às vezes a manhã de hoje já vai estar melhor Estamos com o tempo ainda Hoje é só a primeira noite Opa Esse aqui não Esse aqui não Esse aqui é perigoso Eles podem cair aqui Mas eu botando umas pedrinhas aqui Pegando umas pedrinhas A gente já consegue fazer o que? Ah, garota Aí sim Dá pra gente fazer uma brincadeira mais séria Eu consigo Ah, olha lá Lava Ah, esse aqui não serve pra nada Essa porcaria Eu consigo já fazer um forno Eu consigo fazer uma Uma espadinha de pedra Consigo fazer uma picareta de pedra Vou descansar de prata Eu consigo já fazer umas coisinhas aqui Enquanto a noite tá caindo Vamos lá Vamos fazer aqui Pá, 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 pá Pá, pá, pá Assim Show Joga pra cá Então a primeira coisa É dividir aqui Vamos fazer picareta Quatro Cinco Pronto E não Vou gastar muito Não e pão duro Não Tá bom só duas Agora vamos fazer Uma pá Duas pás Pronto Duas pás Muito bem Vamos fazer Dois machados Ih, não tem mais Dá pra fazer um Tá bom E dá pra fazer dois machados E dá pra fazer dois machados E uma espadinha Espadinha Garota Aí sim Vamos lá Vamos trocar tudo pra cá Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Esse aqui vem pra cá Opa, pra cá Pazinha Vem pra cá Sobe Essa pazinha vem pra cá Essa pazinha vem pra cá Muito bem Como nós não somos bobos Estamos aqui E ainda temos tempo Temos tempo Vamos quebrar mais um pouquinho Aqui E aí vamos fazer assim Vamos fazer um forno Pra gente poder esquentar a carne ali E levar nas adventures Nas aventuras aqui A gente vai dar um rolé Nesse mundo aqui A gente precisa fazer A nossa casinha bem maneira E pegar itens Itens Temos que minerar Temos que pegar ferro Carvão Opa Opa O caramba Descubri já um ferro Show de bola Cara Nem precisei cavar tão fundo Quase a superfície A terra tá ali Opa Achei mais um ali Não Ferro a gente não pode dar mole Então precisamos realmente fazer A nossa fornalha Não tem jeito Já ia apertar o E Aqui pra poder pegar as pedras Tipo Fortnite Sabe o que é? Vício de Fortnite Vício Vamos fazer então aqui Vamos lá Vamos fazer o Muito bem Show de bola Vamos botar Vamos botar aqui É uma casa provisória Mas não importa Temos carvão? Não temos carvão Mas a gente vai botar Assim garoto Show de bola É Vamos ver se a gente acha Um carvãozinho aqui embaixo Pera aí Não tem carvão Como pode não ter carvão? Não tem Ainda não achamos carvão E normalmente carvão tá em cima Foi engraçado achar esse ferro Logo aqui em cima Bem engraçado mesmo Espero que não spawnem aqui Nenhum Mob Especialmente nenhum creeper Mas tá escuro Eu tenho que botar Uma tochazinha Pra gente poder garantir Que não vai spawnar nada Eu sei que não é 100% Mas dá pra não Vamos ver se a gente consegue Caraca Nenhum carvão Opa Estamos de... Não, não É a luz ainda Espera aí Vamos pegar um carvãozinho então Botou aqui Consegue queimar isso aqui? Não consegue Então vamos fazer assim Não tem problema Não consegue queimar A gente não tem cão Caça com gato É a vida Só tem que botar isso aqui Aqui A gente não tem... Bom, a gente vai botar agora aqui Essa madeira aqui interessa Pra queimar Aí meu filho Infelizmente Mas é a vida Peguei Peguei Nem apertei o E É o vício do Fortnite Não, acho que não foi Tudo bem Vamos botar aqui mais Carvãozinho Muito bom Tocha Vamos fazer a tocha aqui Quatro Cada carvão são quatro tochas Tá ótimo Cadê? Eu não tirei? Ó, tirei tá aqui É que eu não joguei aqui Ah, essa coisa aqui Não fiz também do baú, né? Tem que fazer o baú também Aí, cara Show Grande iluminação Tá muito rasinho ainda, né? Vamos tentar Fiquei isso aqui Ah, também trocou Ferramenta errada Picareta, pô Tava eu com machado Tentando quebrar aqui as pedras Não vai Assim não vai mesmo Vamos lá E aqui vamos nós Tentando achar o carvão Cara, normalmente o carvão Tá logo em cima, né? O carvão não tá aqui, cara Olha que loucura Que bizarro O carvão não está aqui em cima Deveria estar Vamos botarmos uma tochinha aqui Só pra garantir Vou botar aqui Pra garantir Dá mole não Cara, acho que eu vou Vamos dormir pra gente poder Garantir que a gente vai Aê Dormindo Show A gente garante que Se a gente morrer A gente volta aqui Então ficamos muito felizes Vamos fazer uma portinha, né? Uma porta aqui, cara Pô, não tem uma porta Chicolacho Eu ainda sei fazer porta O negócio que não tem também Tinha que fazer, pô Opa, carvão Show Vou fazer um baú Só um tá bom Por enquanto só um A carne a gente joga pra cá Baúzinho a gente vai botar pra cá Aê, grande baú Eu vou conseguir Ah, consigo Bota isso pra aí Bota isso pra aí Bota isso tudo pra aí Não preciso de nada disso aqui Por enquanto Bota isso pra aí também Ah, não Vou deixar o ouro Vou deixar o ouro aqui Fritando Deixa o ouro aí fritando Pedrinha Ah, não preciso Por enquanto Ah, nossa É, dirt Sempre bom levar dirt Opa, porta Ah, não A porta eu vou precisar Pelo menos de uma Fiz três Só preciso de uma porta A porta vai ser Cadê a frente? É aqui? Vamos fazer a porta aqui Esse cantinho Vamos fazer a porta aqui Pronto Show Por enquanto ela vai ficar Aqui mesmo A gente abre Depois a gente vai fazer Ah Depois não Vamos fazer logo Pera aí A gente vai fazer Ah, não tem mais madeira Tá bom Depois eu vou fazer aqui Pra gente só pisar E ela já abre Pronto Aí Grande garoto Vamos pegar só uma madeirizinha aqui Opa, tem um creeper aqui É isso mesmo Sai Cacete Filho da mãe do creeper Ela tem que comer a carneira Ah Filho da mãe do creeper Ainda andei pra trás Aqui da minha cadeira Quebrou a minha casa Não, quebrou a minha casa não Mas eu vou proteger aqui A minha casa Pra não detonarem mais A minha casa A casinha tá show, cara Eu gostei dessa minha casinha Muito bonita Muito bonita É pra proteção Na night, cara A night aqui na selva É tenso Tenso demais Calma aí Manda madeira Precisamos de toda a madeira Do mundo aqui Pronto Sai da frente Pronto Tem muita madeira aqui Posso botar uma porta aqui também Mas por enquanto A porta vai ser só aqui mesmo Vamos fechar aqui em cima E cadê a carninha Eu vou ter que comer a carne Agora ferrou Cadê a carne Tá aqui Cooked Cooked Como é que é Cooked pork shop Vamos comer a carne Pronto Completão Aí a gente consegue Trabalhar em paz agora Joga isso pra lá Joga isso pra lá Joga isso pra lá Não preciso também Tocha não preciso Bom É isso aí, galera Por enquanto eu vou ficar assim Terminamos aqui na nossa Humilde casinha Só pra conseguir uns itens Próximo episódio Tamo de volta Com mais um vídeo Mais um episódio aqui De Padawan Lens Não se esqueça De se inscrever no canal Se inscrever nas redes sociais É isso aí Até o próximo vídeo Um abraço Fui